A biometria digital você já conhece, mas e a facial? Você já ouviu falar? Esse sistema permite identificar se a experiência do consumidor foi positiva, neutra ou negativa. E isso é possível comparando a expressão do cliente ao entrar ou sair de um estabelecimento comercial, por exemplo. E a equipe do repórter setorial foi conferir essa nova tendência. Você já pensou você entrar num mercado, numa loja, e lá tem uma câmera que vai fazer um reconhecimento facial? Pois é, a tecnologia hoje está tão avançada que já existe esse recurso. Ao meu lado está o Carlos Siqueira que nos dá mais detalhes. Carlos, como funciona? Isso é um sistema que é baseado no algoritmo matemático, que ele mede as distâncias entre os olhos, o nariz e a boca, gerando um número. Isso vai para uma base de dados que, armazenado lá, em outro momento que a pessoa fica em frente de uma outra câmera, ele é comparado com aquela base de dados existente e identifica a pessoa. Isso é chamado de reconhecimento facial. Esse serviço já está à disposição. A gente já consegue ver isso em alguns lugares. Sim, aqui no Brasil a NEC já implantou isso, basicamente no governo, na alfândica internacional e também na Receita Federal. Agora, essa tecnologia veio do Japão e eles estão querendo implementar também a questão do pagamento. Por exemplo, para você entender melhor, você vai no mercado, faz a sua compra, quando você chega lá no caixa, para fazer o seu pagamento, tem lá uma câmera e ela faz o reconhecimento facial e está pago. É isso? Isso mesmo. Quer dizer, você não necessita mais, é como você hoje faz com a impressão digital, você simplesmente pode fazer com a sua face. E, por exemplo, tem uma outra aplicação também, que é basicamente semelhante a essa que você disse, por exemplo, no cinema. Quando a pessoa vai no cinema, ela chega na bilheteria, ela compra o ingresso para a sessão de cinema e ela pode comprar, por exemplo, a pipoca e o refrigerante ali também no caixa. Aí, quando ela chegar lá na Bombonier para pegar o refrigerante dela e a pipoca, simplesmente ela se apresenta. É feito um novo reconhecimento facial e está pago. Simplesmente com o reconhecimento.